Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui que foi o Luiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui cara de meu mundo em Minecraft velho O vídeo de hoje é a segunda parte do vídeo anterior ou no caso do episódio passado né Se você não conferiu pessoal, confere lá porque senão esse episódio aqui vai ficar um pouco meio que misturado ou até um pouco confuso, certo gente? Mas fora isso pessoal, aproveite o vídeo e deixe seu gostei e se inscreve no canal gente, é isso aí, valeu, até mais e fui! Bom, então vamos lá, vamos pegar aqui no caso nossos trilhos né, acho que já tá tudo aqui na nossa mão né, tá tudo certinho Então tá, vamos começar aqui pela primeira camada de trilho e é hein, vou ter que subir aqui nessa outra região porque eu não vou caber naquele teto ali Vamos subir aqui, perfeito, tá, a primeira camada de trilho vai ser feita aqui no caso né, com trilhos energizáveis E lembrando que sempre o último trilho tem que ter um bloco pro carrinho poder bater e voltar Aqui eu posso usar trilho normal pra economizar né, até porque ninguém é rico né, então vamos utilizar isso aqui E aqui trilho energizável, porque eu quero que ele passe aqui muito rápido, eu não quero que ele fique diminuindo Eu posso utilizar uma tocha, mas tem que tomar muito cuidado pra não encostar nesse outro, então vou ter que colocar aqui na parte de cima depois Ó, aqui também a mesma coisa, energizável, vamos economizar aqui com normalzinho, energizável, perfeito, cara, tá show de bola Agora a gente tem que energizar esses dois trilhos, como que eu vou fazer isso? Vou pegar aqui no caso um bloco, se liga aqui é um bloco, uma tocha redstone e a gente energiza pessoal os dois trilhos Basicamente assim, aqui também é a mesma coisa, olha só, eu posso tirar isso aqui, não posso deixar isso aqui não Ó, então tá, aqui é energizável, tá, 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 eu acho que eu posso chegar um pouquinho mais pro lado, velho Eu perdi minha tocha mano, porque eu tô com medo de eu ter que descer um circuito aqui depois e essa tocha acabar atrapalhando Acho que aqui já tá bom demais Tocha cai lá embaixo, depois eu busco ela, aqui ó, perfeito cara, tudo energizável Nosso próximo passo agora é fazer o trilho aqui na parte de baixo também né, um, dois, três, quatro Tá, acho que aqui eu posso botar um normal cara, porque eu vou ter que fazer uma curva depois Eu vou só precisar pegar mais tocha, antes eu tenho um aqui eu faço, um, dois, três Lá, esse tocha não, tem alavanca, não tô sem combustão né, que vai ter que ser tocha então E pra finalizar, mais uma aqui também, deste outro lado Aí cara, perfeito, tá tudo energizável, só tacar os manicarts aqui que já vai transferir os itens Só que falta fazer o sistema de coleta e o sistema poder jogar os combustíveis né Pessoal, a parada aqui agora é o seguinte velho, daria pra gente compactar mais um pouco essa sala aqui Esse mecanismo de forneiras aqui né Só que, tem o seguinte porém, pra isso a gente teria que subir esse baú um nível um pouco mais pra cima Pra poder nivelar com os funis Só que eu não vou sacrificar cara, a beleza da nossa sala pra poder tá fazendo isso Então, dá pra fazer sim uma coisa um pouco maior, só que a gente vai ter que Meio que enlargar um pouco mais o sistema, que antes poderia ocupar só esse trecho aqui Pra mais uns dois blocos pro lado, ok Cara, eu quebrei aqui velho, a slab mano, e tinha um morcego dentro e debaixo da slab velho Vocês não acreditam nisso não cara, olha esse malandro aqui velho Pô, deu conta de renomear o morcego e soltar ele aqui na minha base, já que ele vai ter fim praticamente E ver ele andando aqui velho Tá, deixa esse morcego de lado aí, eu não sei nem pra que que eu vou, que nome que eu vou dar pra esse morcego não Deixa esse morcego inquieto então Vamos voltar lá pra nossa, nosso sistema, cadê? Tá aqui na parte de cima É o seguinte, eu vou ter que colocar aqui no caso dois trilhos né Dois trilhos elétricos, porque quando a gente apertar o botão Tanto o baú de levar os itens lá pra poder serem queimados Quanto de combustível, vai ter que funcionar Não o baú, no caso é o minecart com o funil né Não, o minecart com o baú mesmo, não é o minecart com o funil não cara Agora que eu lembrei O funil é pra poder transportar o item pra parte de baixo Acho que eu até confundi aqui o baú com o funil Mas enfim, não tanto faz, tudo serve como slot também, não tem problema Apertou o botão, vai ter que energizar essa redstone que tá aqui Energizando ela a gente consegue estar acionando tanto o minecart do combustível quanto o normal Só que pra isso cara, a gente vai ter que meio que ligar né Aqui no caso por exemplo, esse aqui pode ser do combustível Então a gente tem que ligar ele aqui nesse lugar E se aqui for o do outro, a gente tem que ligar lá no de cima E como os dois são no mesmo nível Vai expandir um pouco mais o sistema como eu falei pra vocês né Aliás, antes disso tem que botar o funil também Que é o funil pra poder jogar os itens aqui no minecart Quando eu tiver aqui na parte de baixo Então vamos começar aqui primeiramente pelo Cara, tem um cara acerrando alguma coisa na rua Não sei se vocês estão escutando Mas se estiver escutando, me desculpe aqui, não é culpa minha não Cara, é um maluco que tá acerrando alguma coisa aí Então tá, vamos pegar aqui alguns materiais Pra tá fazendo essa ligação Vamos tentar aquele ligar de uma forma um pouco mais econômica E não gastar muitos espaços Eu posso tá removendo Ah, não, já removi o que tinha que remover aqui né Aqui no caso tem uma parte aqui da folha Mas eu não queria remover isso aqui não Então o que que eu vou fazer cara Eu vou pegar aqui no caso um bloco Vou fazer uma curva Se eu descer cara, eu acho que não Vai quebrar não, vai dar certo Vamos pegar aqui, ó Desceu? Não, deu perfeito Pá Vamos ter que ligar Agora se eu descer aqui vai quebrar cara Então eu vou ter que fazer a seguinte coisa Ó, vou botar aqui uma slab Só pra não dar sinal depois nenhum Botou aqui Agora pode subir Subindo aqui, perfeito cara Eu vou ter que energizar agora Esse trilho que tá aqui na parte de baixo né Eu poderia muito bem botar essa tocha aqui também Não tem problema Isso, perfeito Mas eu tô com medo de eu ter que quebrar aqui depois Vai poder passar o trilho dali de baixo Aqui pra cá né velho Vai que eu tenho que quebrar aquele chão Então o que que eu vou fazer Eu vou energizar esse aqui de baixo Esse aqui de baixo Vai dar menos problema Opa, a tocha não é de redstone Aí garoto, perfeito Energizável Tá show de bola Então sempre que o manicart passar aqui No caso o manicart com chest Eu tô sem o chest aqui Ele vai ficar fazendo esse ciclo automático Ok Tá, o próximo passo é ligar aqui no caso O funil No caso o manicart com o chest Aqui na parte de cima Então Só que tá muito próximo né cara Então a gente tem que meio que Não encostar um no outro Aí que tá o problema Eu vou ter que subir mais um nível aqui Pra não encostar cara Então o que que eu vou fazer Vou quebrar aqui na parte de cima um pouco Cara, só sei que isso aqui vai virar um ninja rato mano Porque pra poder sacrificar a beleza da nossa base Pra poder deixar mais compacto Eu não quero fazer isso velho Eu quero deixar o negócio bonito e funcional E vai ficar funcional Vocês vão ver isso aí Isso garoto Então tá Ah velho Tem essa grama aqui né velho Vixi O manicart não vai ficar aqui em cima Então teremos que elevar aqui essa área cara Tirar isso aqui daqui E quebrar essa parte aqui Pra não dar conflito aqui com o manicart Opa Eu não queria fazer essas paradas de subir Porque isso aqui só diminui a postagem do carrinho velho Cara, parando pra pensar Acho que seria melhor a gente fazer o contrário né Aqui o item de coleta E aqui o de combustível velho Não, vamos fazer isso aqui Então que vai ficar muito mais compacto Eu acho que vai sim cara Vamos trocar isso aqui então de lado Vamos inverter tudo aqui Normalmente o que que eu faria? Eu faria um teste antes E já chegaria aqui e passava o tudo tá limpo Mas como eu tô com preguiça de fazer esse teste antes Então vai fazer tudo na marra aqui mesmo Olha só, vamos descer aqui Desceu, desceu Opa, não Calma lá, fiz merda Bom, perfeito Então esse estrelique já está todo energizado Bora fazer um teste aqui bem rápido Olha só O manicart passou Passou, subiu tranquilamente Deu a volta lá Vamos ver se ele vai conseguir voltar Voltou, voltou, voltou Passou, perfeito Cara, tá show de bola essa parte aqui Agora a outra parte é ligar aqui também Né, só que passando aqui pelo outro lado Vamos ter que abrir mais um espaço Calma lá Deixa eu tirar esses blocos feitos aqui Porque ninguém merece né Ver se tem essa visão horrível Desses blocos rosa aqui Branco, tudo feio Meu Deus, que bloco feio Tá louco mano O que é que colocaram esse bloco aqui no jogo Só um andesito que é mais bonito O resto é que é tudo horrível Aí, perfeito Agora é só ligar aqui Neste outro trilho Que a gente vai estar colocando aqui Perfeito, então a segunda parte Então a segunda parte aqui já está funcionando O manicart passa por aqui Vem, sobe e leva o combustível Então esse aqui é o do combustível E esse aqui é o do Pra poder assar os itens Né Bom, segunda parte pessoal E a última parte é a parte de coleta Onde o manicart vai passar aqui E vai estocar os itens aqui Neste baú, ok Só que pro manicart chegar aqui nessa região Teremos que cavar um bom espaço aqui Cara, pela parte de baixo Porque essa parte aqui de cima Já está toda cavucada Ou não, a gente pode passar aqui Pra ficar mais visivelmente legal Eu vou estar passando aqui Por cima também Tá certo que Por baixo ficaria mais compacto Mas eu quero, cara Ter visibilidade Eu quero saber Eu quero ver aqui Todos os sistemas funcionando Aqui na minha frente Eu não quero ter nada escondido Debaixo da terra Pra mim Depois caso eu precisar Fazer alguma reparação Ou modificar algum sistema Não ter que ficar Quebrando o bloco lá embaixo E acabar quebrando Esses estrelhos aqui Sem querer, ok Então aqui, cara Pra mim, ó Já está o seu Opa, já encontramos aqui O beacon já, velho Olha o beacon Está aqui embaixo Perfeito Vamos trocar isso aqui também Vocês viram que já tem toque, né Então vocês tem que entender Aqui como é que é o toque Então aqui a gente sobe Pior que eu estou ficando Sem trilho elétrico já Pra poder gastar tanto assim não, velho É, não Vou ter que diminuir um pouco aqui Porque já estou ficando, é Pobre já O negócio está acabando A graça e tudo Aqui, ó Eu acho que aqui está bom, velho Dá pra dar uma economizada boa Aqui a gente manda um impulso também Bem curtinho mesmo Virou aqui Manda um outro impulso Manda dois Só pra lá E chegando aqui A gente vai virar o minecart Para o baú, beleza E aqui a gente pode estar Mandando um outro impulso também Vixi Está me invadindo Toda a região aqui Então vamos lá, né Uma tocha aqui Outra tocha aqui Tá, vamos ter que buscar Mais redstone Porque acabou tudo, velho Acabou tudo Vamos fazer aqui também Já os materiais, né Comparador, repetidor Pra gente estar fazendo O sistema aqui também Vamos pegar aqui a tocha Redstone, repetidor Vou ter que fazer comparador Só que eu estou sem quartos Então vou ter que buscar quartos lá Bom, galera Voltando aqui Eu já coletei ali Alguns materiais Fiz aqui um pouco de comparador, né A gente pode estar Colocando aqui já Os minecartes com os baús Cara, o que eu estou fazendo É pra misturar aqui, né Estou confundindo o craft aqui, mano É um por vez Calma aí, velho Você está querendo fazer Três minecartes de uma vez, né Aí, ó Colocamos aqui já dois, né O do combustível Ih, eu até confundi Qualquer qual, velho Peraí Esse aqui é o do combustível, né Peraí Pá Dois É, esse aqui é o do combustível E o outro aqui É o do item Eu tenho que marcar isso, velho Se não colocar lá Logo nessa Mas então tá Vamos ter que pegar aqui no caso Agora um funil, né Colocar aqui em cima Porque vai ser o funil Que vai poder mandar os itens aqui Pra este baú, certo E só que tem um pequeno porém Eu tenho que colocar um bloco sólido Que E se eu botar um bloco sólido aqui Esse baú não vai abrir Né, não Uma escada Cadê uma escada? Tem que pegar uma escada, velho Ah, 1.11 Se eu não me engano A escada não tá mais abrindo o baú, velho Olha o que esses caras fazem com as versões, né Mano É pra lascar com nós tudo aqui mesmo O minecart vem Só que ele vai ter que vir por aqui Então ele vai ter que diminuir um bloco Uma distância Olha, ele vem por aqui, né Pá Veio por aqui Bota aqui um energético Energético Caramba, velho Tu viajando demais Vixe, velho Acabou meus trilhos normal Acabou meus trilhos normal E agora, velho Vou ter que fazer mais Tô com ferro aqui Não tô Ah, tem mais 11 aqui, ó, velho Ô, louco, achei Opa Será que eu guardei? Não lembrei do que tinha guardado Então tá A gente pega aqui agora, pessoal E sobe aqui, ó No caso, o minecart pra cá E esse último aqui Eu vou estar utilizando um trilho elétrico Que vai ficar aqui Opa, não vai dar pra fazer a curva do nada, né Beleza Agora sim vai dar certo Ó, voltamos aqui Perfeito O minecart vai ser ligado por aqui E aqui, pessoal Pra finalizar aqui Um bloco sólido Pro minecart bater e voltar Porque se ele não bater e voltar Ele fica preso e fica parado Bom, agora a gente tem que trabalhar aqui no sistema Para que aconteça a seguinte coisa Quando o minecart bater aqui Ele não volte automaticamente Porque senão Não vai conseguir estocar todos os itens Que a gente quer estocar aqui Porque ele não vai jogar todos os itens aqui De uma vez só Então ele vai demorar um pouquinho Então o que a gente tem que fazer aqui, pessoal Quando ele chegar aqui O minecart tem que ficar parado Até passar todos os itens Passando todos os itens Aí sim ele vai ser liberado Pra poder chegar pra lá Então o que eu vou fazer Vou pegar aqui um comparador Só que, cara, tá foda Porque tem essa parede Que tá muito próxima da gente aqui Então pode ser que ela atrapalhe um pouco O nosso sistema aqui Então, opa É comparador, não é repetidor Cadê? Comparador pra poder detectar os itens aqui Do funil, né? Detectou o item A gente pega aqui no caso um bloco E vai energizar ele com o comparador Energizando a gente vai inverter o sinal dele Com uma tocha Olha aqui, ó Inverter Ah, não vai dar não Acho que vai atrapalhar não, cara Invertendo o sinal O pai inverte e manda o sinal aqui pra cima Quando ele mandar o sinal Vai energizar esse bloco E vai mandar um sinal Através deste repetidor Pra este outro bloco Que vai fazer Opa Ficou torto Calma lá Isso Que vai automaticamente Pissar o bloco E energizar, no caso, né? Esse Como é que fala? Ó, então Vamos lá fazer um teste Ó, o manicart Parou aqui em cima Cadê? O manicart com o chest Ó Parou aqui em cima Acho que ele vai andar, cara Ele vai andar Vamos jogar aqui uns Ah, calma lá Vai botar aqui Ah, é Faltou a tocha aqui, né, mano? Pronto, véi Agora sim o manicart vai andar Calma lá Vamos vir pra cá Isso, empurra ele pra cá Ele vai passar lá, pessoal Vai coletar os itens Coletou os itens Vai passar ali em cima Vai ficar parado Até os itens todos passarem Os itens todos passaram, pessoal Aí ele volta a seguir o caminho Só que, pessoal A parada aqui agora é o seguinte Se a gente deixar o manicart aqui rodando Ele vai ficar rodando pra sempre aqui E sempre coletando os itens lá das fornalhas, né? Só que eu quero fazer aqui também Um outro sistema Para que a gente consiga estar coletando esses itens Como assim coletando esses itens? Sempre que o manicart passa aqui Vai ser quando a gente quiser que ele colete E leve os itens aqui Pro nosso baú, né? E separe todos aqui Mas caso a gente também não queira coletar automaticamente A gente deixa aqui, no caso Os itens parados aqui dentro da fornalha E sim, isso aqui vai ser possível Colocando o sistema Para poder desabilitar essa paradinha aqui Desabilitando, no caso Aqui, energizando, no caso Esse bloco aqui A gente consegue desabilitar o sistema, certo? Então eu vou estar traçando, no caso Um sistema aqui de energia Dessa glowstone aqui Até esse bloco aqui, certo? Para a gente estar desabilitando esse sistema Beleza, gente? Então bora lá Vamos começar aqui Primeiramente tacando um repetidorzinho aqui Só para desabilitar E colocando um bloco Para poder mandar o sinal para esse bloco aqui Então passa por aqui e desce ali Eu vou só fazer uma pequena modificação aqui, cara E pegar essa alavanca que está aqui E botar aqui desse outro lado Porque... Opa, está errado aqui Porque aqui, cara A gente vai estar ativando O nosso circuito aqui Da estocagem automática, né? Por assim dizer Então vamos pegar aqui Vamos descer Ó, chegando aqui A gente tem que mandar o sinal da redação Que vai ser... Que vai vindo aqui Até esse outro bloco que está aqui Invertendo todo o sistema Então vamos pegar aqui tudo Slab Pá A energia vem para cá Aliás, não Vou ter que fazer uma outra parada Vou ter que subir redstone, cara Então a gente pode subir com o slab Mas vai ter que descer com o bloco inteiro Então não vou fazer... E aí, velho Vamos ter que subir aqui mais um nível, cara Para poder não interferir nos trilhos Acho que agora sim O negócio vai funcionar perfeitamente Olha só Ó, inverteu o sinal E finalmente desligou aqui Nosso minecart Quer ver? Deixa eu chegar até aqui Olha só, pessoal Agora sim o minecart está parado E quando a gente for lá novamente Deixa eu pegar aqui agora Nossa pérola e subir aqui em cima Quando a gente voltar aqui novamente E acionar o botão Olha só Alavanca Nosso minecart vai comandar Vai começar a andar aí Praticamente assim Que vai funcionar nosso esquema Certo? Bora testar, cara? Bora! Eu estou com alguns materiais Para poder cozinhar ali Só que antes disso Bora colocar aqui no caso As coisas na moldura, né? Olha só o tanto de coisa Que eu tenho que cozinhar, velho Olha só isso Vamos testar aqui só com um pouco de ferro Combustível Vamos pegar aqui um pouco de carvão Cara, eu quero pegar aqui um balde de lava Para poder demarcar aqui Onde que vai ser Aliás, não Calma lá Eu tenho aqui na minha textura O blaze powder Que parece fogo Olha só O blaze powder aqui na minha textura Ele parece um foguinho Então eu vou colocar ele aqui Pior que muita gente Quando viu isso aqui Achou que eu estava pegando fogo No criativo, velho Mas a gente não tem nada a ver não Gente, isso aqui é o blaze powder, velho Como assim que vocês acharam que era fogo? O pessoal não reparou o nome Quando eu peguei E achou que era fogo Mas era não, gente É blaze powder Só que ele está animado Aqui na minha textura Então é por isso que ele fica Com essa chaminha aí Pegando fogo Então aqui vai ser os itens Para pegar fogo, né? Vixe, agora eu esqueci Onde que era os itens Para pegar fogo, velho Então o desse lado aqui É para cozinhar Cadê? Aqui, ó O daqui é para cozinhar O daqui é combustível E o daqui, pessoal É para poder pegar os itens Quando eles estão cozinhados Que é o de estoque Então está tudo perfeito Cara, está bem completinho, né? Combustível Pegamos aqui no caso Carvão E jogamos aqui dentro Perfeito Os itens de cozinhar Pegamos aqui no caso Os ferros e tacamos aqui dentro É muito ferro, hein, cara? Que a gente pegou minera Nossa senhora Depois de pegar tudo isso A gente simplesmente liga a farm Apertando alavanca No caso, é no botão, né? Alavanca Eu confundi Por que eu vim enfiar esse botão aqui? Alavanca Cadê? Alavanca, alavanca, alavanca Vamos ter que fazer dois aqui, então? Tá Alavanca Perfeito Temos aqui alavanca Show de bola, cara Vamos lá Ó Eu vou deixar aqui no caso Sem coletar os itens Então vou desligar no caso O nosso minecart Ó, perfeito O minecart já parou lá Então vamos ligar aqui Nossa farm, ó Ligou aqui Nossa farm Nosso sistema de fornalhas, né? Ah, eu esqueci, cara Faltou ligar ali A glowstone Na tocha, mano Como que eu preciso esquecer isso? Por que eu tô sem enderperol agora, né? Vamos ter que empilhar bloco aqui, velho Bom, gente Se liga na parada Que eu vou estar fazendo aqui, velho Eu peguei aqui no caso Dois trilhos elétricos Olha só Dois trilhos elétricos Vou estar expandindo aqui também Pra frente Ó Eita, velho Nossa Quebrei tudo aqui Estendendo até aqui Basta analisar essa redstone aqui Que praticamente já funciona a tour Então a gente simplesmente vem, pessoal E levanta um bloco aqui pra frente E bota uma redstone aqui Botando a redstone aqui A gente vai ver um racha Entre os dois funis Se liga só Ah, é porque tem escada, né, velho Escada não dá Será mesmo, velho A escada Olha, gente A escada não dá impulso, velho É realmente só um bloco sólido Então, cara Acabou com a nossa estrutura aqui Da nossa base, velho Vamos ter que quebrar Essas duas escadas Que estão aqui E botar bloco sólido, velho Que trem horrível Simplesmente horrível Não, cara Não vou botar stone brick, né Vou botar aqui andesito Que eu dei Andesito é bem mais bonito Que stone brick, né Porque ninguém merece, cara Mas realmente, cara Olha, a escada A parte de trás da escada Não impulsiona os moneykarts Agora vamos testar, né Pra ver como que vai funcionar Olha só, agora a gente volta aqui Energiza E a gente vai ver, pessoal O racha dos dois moneykarts Vamos passando ali Primeiramente Mandando os itens Pras fornalhas Opa 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 Teve uma fornalha Que não acendeu Calma lá Ó Todas aqui acenderam, né Perfeito Então, menos uma, cara Por quê? Será que é por causa da curva? Ah, tá cheio de lixo aqui, né Óbvio Ô, songamonga Songamonga Vai quebrar o sistema, songamonga Mas não vai quebrar, não Você não vai Você não vai cozinhar naquela fornalha ali, né Mas tanto faz Calma lá Aqui, ó Tá cheio de trancanheiro aqui Isso Agora esse negócio tá pegando, velho Então, gente Como vocês podem perceber aí Todas as fornalhas estão Meio que dividindo os itens Tudo por igual Olha só 9, 9, 9 Aqui só tá em 12 Porque quebrou aqui No caso essa fornalha, né 10, 10 10 Então, todas as fornalhas Cara, estão trabalhando ao mesmo tempo Ou seja, cara A gente pode ter aí 13 itens queimando De uma só vez, cara Olha só O tanto que vai ficar rápido Eu queria pesquisar Olha só, não Calma lá Acho que já passou tudo, né Acho que já transcriu todos os itens Para as fornalhas, né Transferiu pra Não, olha só Pouco tempo só Vou ligar aqui Nossa fornalha de coleta Olha só, cara O manicure de coleta Passando aqui por debaixo Tá tudo funcionando perfeitamente, velho Nossa Olha só, cara O manicure de coleta aqui, velho Nossa, tem 52 ferro aqui, velho Olha a velocidade Dessas fornalhas automáticas, né Por isso que o próprio nome diz, cara É fornalha industrial É pra aquecer muito item De uma vez só, velho Olha isso Olha o tanto de ferro Que cai de uma palada só, velho De coleta, gente Muito bom mesmo, cara Muito bom esse sistema Vale muito a pena vocês fazerem aí, pessoal Mas, gente Basicamente O vídeo já fica por aqui Eu acho que ficou muito longo Esse exemplo pra vocês Mas eu acho que vocês já perceberam Tanto que esse tipo de sistema aqui É eficiente em relação A cozinhar itens Certo, pessoal? Bom, agora o que me resta Que é deixar essas fornalhas Trabalhando, né Quando a gente vai lá pra fora Tomar um chazinho Pá Comer uma torradinha Pessoal Mas, basicamente O vídeo já fica por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam, cara De deixar aquele gostei Que me ajuda bastante na divulgação Gente Vamos tentar bater uma meta aí Será que a gente consegue pegar outra meta De 5 mil likes, velho? Eu vou contar com o apoio de vocês aí, gente Se inscreve no canal Pra acompanhar mais séries De Minecraft Texturas Shaders Headstone Tutorial E muito mais Construções Enfim, cara Tudo que a gente tiver que fazer aqui A gente vai fazer Deixa seu comentário Que essa sura está bem importante, gente E é isso aí Valeu Até mais E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho